Não é novidade a perseguição que Lula vem sofrendo nos últimos tempos. Toda essa perseguição simplesmente porque ele defende um projeto de inclusão social, de respeito à classe trabalhadora do campo e da cidade. No dia 24 está marcado o julgamento do nosso Lula. E por isso que nós todos estamos aqui se mobilizando para ir em Porto Alegre, fazer a defesa da democracia brasileira, fazer a defesa de um projeto que sempre fez mudança para melhor na vida de muitas pessoas. No dia 24, se você não puder ir em Porto Alegre para esse grande ato político em defesa da democracia brasileira, faça sua mobilização no seu município, na sua comunidade, no seu local de trabalho. É preciso dizer não a esse julgamento arbitrário dessa injustiça brasileira, porque isso é uma injustiça, uma perseguição a um grande líder político brasileiro e internacional. Mas defender Lula não é simplesmente defender um líder político, defender uma pessoa. É defender um projeto de sociedade que mudou para melhor a vida de mais de 40 milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza, que deu oportunidade à agricultura familiar, que deu oportunidades a mulheres e homens do campo e da cidade. Por isso, companheiros e companheiras, amigos e amigas, O dia 24 é um dia que vai marcar a nossa história, porque é um dia de muita luta, é um dia em defesa da democracia brasileira, é um dia que precisamos mostrar para o Brasil e para o mundo, que perseguição política, que eleição em 2018 sem Lula é fraude. Precisamos estar junto nesse momento, defender o Brasil e defender um projeto de inclusão social para mulheres, para homens, para negros e negras, para jovens, crianças, para um país com inclusão e com justiça social. Convido a todos vocês, vamos a Porto Alegre, vamos se mobilizar, vamos defender a democracia brasileira e vamos defender o nosso querido Lula.